A polícia está tentando localizar um criminoso que praticou um assalto no estabelecimento comercial na zona norte da cidade, lá no Conjunto Lindóia. Um bandido armado invadiu uma loja, um bazar, no Conjunto Lindóia. Toda a ação foi flagrada pelo circuito interno do estabelecimento. Rony, foram momentos de terror aqui, inclusive com a sua esposa aqui ao lado, né? Sim, foi um momento de pânico, né? A gente estava trabalhando, era mais ou menos 5 para 1, no sábado agora. Quando entra um elemento aqui e dá voz de assalto para nós, com armas em mão, com 38 nas mãos. E assim, foi um pânico muito grande. Até hoje a minha esposa, ela não quer ficar aqui na loja. Agora a gente já está atrás de colocar um segurança aqui, né? E não vamos mais trabalhar sem segurança. Agora daqui para frente é tudo com segurança. Além de aumentar a segurança em termos de câmeras também, evidentemente, né? Sim, já mandei o técnico vir, ele já melhorou até as câmeras. Agora nós já temos um alarme agora que também irá tocar direto com a operadora. É uma central, né? De alarme, né? Então a gente já melhorou tudo agora por causa disso. Rony, ele chega tranquilão, né? Saca a arma, depois guarda, saca de novo o que ele trouxe? Saca a arma, guarda, fica tranquilo. Começa a xingar a gente de tudo quanto é nome. Chama a gente de vagabundo, filho disso, filho daquilo. E a gente tem que ficar quieto só entregar o dinheiro, querem celular, querem tudo que está na mãos deles. E ele não estava mal vestido não, né? Não, não estava mal vestido. Não parecia ser uma pessoa assim, viciada em droga. É bandido mesmo. Chega um cliente, é aí que ele vai embora. Ou desespero, ou achou que era algum tipo de segurança? Isso mesmo. Ele achou que era o segurança que estava entrando, então ele resolveu ir embora, né? O jeito foi você colocar o dinheiro na sua colinha para o rapaz levar embora? Foi. Eu entreguei tudo para ele, disse que a gente estava calmo e ele podia levar o que ele quisesse. É melhor entregar o dinheiro do que a nossa vida, né? Sua esposa ficou travada aqui no banquinho? Ficou travada aqui no banquinho, coitado. Até depois que ele foi embora, ela ainda ficou um tempo sentada com medo de levantar, né? Rapaz, não é para menos, né? O desespero de uma jovem senhora trabalhando e o bandido vem. Mas com a cara dele aí, mas tenha certeza que ele vai ser identificado, hein? Você sabe quem é esse criminoso? Ligue para a polícia. Vamos ajudar a polícia a retirar esse bandido de circulação, né? Que é assim que ele foi identificado, já passa a informação para a polícia. Os policiais vão lá, prendem esse criminoso, retiram a arma de circulação, evita que ele pratique outros assaltos. Mas você sabe quem ele é? 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar.